Salve rapaziada, apaixonadas por militares e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mimis.car Meus queridos, desde já muito obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários valiosos. Galera, vocês sabem a importância aí do seu like, então nos ajude, nós temos aí mais 100 visualizações e 20, 30 likes, não dá né galera, então ajude nós aí, se você gosta desse canal, né, dessa força é só apertar o dedinho aí e dar o like, você vai estar ajudando demais a estar impulsionando o canal e outras pessoas se estarem conhecendo e progredindo aí cada vez mais pra melhor nosso canal, hein. Ó, já temos vídeo todos os dias, não falei pra vocês que vocês começaram melhorando? É, ajuda aí, vamos galera, se inscrevendo aí, que cada vez mais nosso canal vai ir mais pra frente, trazendo mais coisas legais e mais novidades, oportunidades galera, canal crescendo, oportunidades vindo, pensem nisso, né, pra quem gosta de assistir coisas bacanas aí, um belo entretenimento, nos ajude, que cada vez vai estar melhor. Temos o projeto do nosso Astro, que está pintando, né, todo vapor, e logo logo vamos ter mais notícias aí do nosso Astro, então vai acompanhando aí, tem a playlist dele, dá uma olhadinha aí, tem a playlist do quadro coleções, tem bastante playlist lá, dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. Pra quem é novato aí, tem bastante coisas legais aí no canal, tá meu querido? Abração galera, fica com Deus, fiquem com essas belas miniaturas da escala 1x43 da Stock Car, olha, tá bacana o vídeo. Acompanha aí, fiquem com o vídeo, e até mais, fui, fiquem com o vídeo. Acompanha aí, fiquem com o vídeo, e até mais, fui, fiquem com o vídeo. É, meus queridos, estamos com essas belas miniaturas da Stock Car, olha que legal, temos um Vector aqui, olha. Que bacana. E um Mitsubishi Lancer, olha só, esse Mitsubishi Lancer, ele é do Antônio Jorge Neto, ele, essa miniatura, né, é baseada no carro de 2006. Que legal, né? E o Chevrolet Vectra, que está aqui, é do Igor Hoffman, ó, de 2002. Bacana, né pessoal? Essas miniaturas, se vocês quiserem adquiri-las, ela é da loja Puro Hobby, tá pessoal? Então, sempre quando for da nossa parceria aí, de divulgação da loja Puro Hobby, vai estar todas as informações da loja aí na descrição, abaixo do vídeo. Então, vocês olham aí, vai estar todas as informações da loja aí, tá pessoal? Na descrição. Leandro, quer comprar essa miniatura? Quanto que ela custa? Ela está... R$ 79,99, galera. Este é o valor das ambas miniaturas. Então, qualquer uma dessas daí, se vocês se interessarem, está na faixa de preço de R$ 79,99. R$ 80,00, né? Para ser mais preciso. Bora lá, ver essas belas miniaturas em detalhes com vocês! Olha só, rapaziada, hein? Olha o frontlip, esse é gigante. Bonita, né? Fala a verdade, ó. Bandeirona do Brasil. Olha esses rodão, que chique. Ó, aqui. Escapamento, olha que legal. Onde sai? O escapamento, muito bacana, né? Para mim, eu jurava que esse carroqueiro é um Subaru. Ah, mas é um Lancer. Olha que legal. É um Lancer. Olha que bacana. Eurofóre, né? É uma bela miniatura, né, galera? Ó, aqui está escrito Jorge Neto. E agora? Ali fala que é do Ingo Hoffman e aqui está escrito Jorge Neto. Eita, nós. Acho que os dois usam o mesmo carro, né? Sei lá. Quem soubera aí, deixa na descrição abaixo. Na descrição abaixo do vídeo. Eu estou ficando maluco, galera. Deixa o comentário aí. Ai, meu Deus do céu. Olha que bacana aqui, ó. O limpador. Está bem aqui no cantinho, ó. Quase não dá para ver que ele existe. Legal, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. O volante. Colocar um LED. Não dá para ver nada, não. Tem um nitro ali, ó. O bichinho não anda. Elas são da escala 1x43, tá, rapaziada? Olha lá, ó. Mitsubishi Lancer. Bonitão, né? Os pneus careca, de borracha, gira e tal. Muito top. E esse aqui é um belo Vectra. Ó o avião passando. Pode dar uma atrapalhada no vídeo. Nossa, o tamanho desse aerofólio, né, galera? Grande, hein? Saindo aqui do escapamento. Bonitão também esse Vectra, né? Mas eu acho que o Lancer está um pouquinho melhor. Parecendo um rabo de peixe, né? Esse aqui eu acho que é rabo de peixe, não. Não pareceu não. Sei lá. Esse já fica no meio. O limpador de parabrisa. Esse aqui é por causa da aerodinâmica, né? Para o vento deslizar sobre o carro. Fluir sobre o carro. Muito bonito também. Ó, esse aqui é quatro portas. Bonitão, né, galera? Que bonitão, né, galera? Parte de baixo. Chevrolet Vectra. Escala 1x43. Ó, Chevrolet. Bacana. As rodinhas mesh. Também estão de borracha. É, que borracha as rodinhas. Bonitão, né, galera? Da Stock Car. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado deste belo vídeo. E até o próximo, meus queridos. Tchau, tchau. Fui! Fui!